Música Governo Rahu, transporte eleitor, sira, baideidec, município, ato vota. Governo Lihussi, Ministério, Administração Estatal, Serviço, Ramutuco, Câmara, Comércio e Indústria, facilita transporte, rode transporta eleitor, sira, baideidec, idec, município, rode exerce, sira, ne direito, voto, e haloron sanulo recencia fulang abril, né, maibela inclui eleitor, sira, russi, eikusi, no atauru. Ter informação, nebe gemena, acesse terreno, Governo transporta, ulok, eleitor, sira, russi, região 1, nebe concentra, ia centro convenção dili, composto, russi, município, louten, viqueque, no balcão. Região 2, transporta, ulok, eleitor, sira, russi, município, covalima, nebe concentra, ia Tribunal Recurso, Nyaoen, nunemos, transporta eleitor, sira, russi, região 3, nebe concentra, ia Tacitolu, mai russi, município, Bobonaru, composto, russi, posto administrativo, Bobonaru, no Lolo Toe, município, Ermera, composto, russi, posto administrativo, Atsabe, no Leteforro. Ter plano, Governo se continua transporta eleitor, sira, ba município, Aileu, Ainaru, Manufari, Likiçá, Manatuto, Baucau, posto administrativo, RAD, Ermera, posto administrativo, RAD, no Bobonaru, posto administrativo, RAD e a segunda, Loron Sanolorecimualu, Fulangné. Transporta nebe Governo facilita ba eleitor, sira, hamutuk, atus e daresin. Bem-vindas Ximenez, Dilma Suzeite, GMN.